Aretha está há 10 anos cumprindo pena no Centro de Reeducação Feminino em Ananindeua. Para ela, o projeto traz esperança e a possibilidade de ressocialização. O projeto é inovador, né? Ele trouxe pra gente novas habilidades, tanto no bordado quanto no trançado, novas técnicas de pintura e nos traz muita esperança, porque ele, além de ser um projeto que está agregando mais valores aquilo que nós praticávamos, ele é um projeto que nos traz dignidade, né? Que nos faz nos sentirmos pessoas, mulheres esperançosas para aquilo que estamos alcançando, que é a nossa liberdade. O Realize é um projeto recente, criado a partir de um acordo de cooperação técnica entre o Tribunal de Justiça do Pará, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e uma faculdade particular. Nós temos que mudar o cárcere. A perspectiva do cárcere não é só fazer a contenção, fazer a segurança. A gente tem que caminhar para um lado diferente, que é a ressocialização. Então é muito difícil trabalhar no cárcere, né? Os projetos têm que chegar. E eu visumbrei a ideia de trazer uma universidade para dentro do cárcere. Essa foi a ideia. Com a universidade eu não tenho só o direito, eu tenho todos os cursos. A primeira amostra do projeto Realize tem como foco a cultura popular e nesta edição traz o sírio como tema. Ela fica disponível até o dia 29 em frente ao Fórum Criminal, sempre de 8 da manhã ao meio-dia. Estão tendo a oportunidade de apresentar esse trabalho artístico delas aqui para a sociedade em geral. Então, com isso, elas buscam também realizar essa venda para garantir renda. Elas têm um PIX específico com o CNPJ da própria cooperativa e cai direto na conta delas. E aí Obrigado.